Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bacchini e eu sou a Duda E hoje a gente veio fazer a resenha do Color 12, que são umas gotinhas minerais pra você pingar na sua base No seu protetor solar e daí ela, né, são gotas de pigmento Altera a cor da base pra base que é muito clara ou pra base que é muito escura Ou pro protetor solar, na verdade ele foi feito, né, pela La Roche pra você usar com protetor solar Pra ajustar a cor do protetor solar à sua cor Mas você também pode usar ele como um milhão de outras coisas, como a gente vai falar aqui O produto é o Antelios Color 12, ele vem quantos ml? 17 ml Olha, vem bastante Ele custa R$49,90, tem 17 ml, o que dá R$2,93 por ml Uma coisa que é, ele é muito pigmentado, então com poucas gotinhas você já consegue aí adicionar cor na sua base ou no seu protetor solar Ele vem em seis cores, que são tipo assim, vai da pele mais clara, no caso a minha, que eu estou contando E uma pele bem escura, retinta, que eu vou deixar aqui o vídeo do Tassio que ele testa nele E numa pele bem mais escura do que a dele, que é a da Joy E eu achei que ficou muito boa a cobertura e que não acinzentou a pele dela, enfim Eu vou deixar aqui pra vocês verem como fica na pele dele e dela E na minha pele a cor mais clara dá Mas o que eu gosto mesmo de fazer é misturar as duas cores mais claras Que é o beige claro e a beige claro dourado, que eu acho que fica excelente Eu também gostei bastante, eu usei praticamente a mesma mistura Eu acho que eu adicionei um pouquinho de uma gota um pouquinho mais, de dar mais escura e mais amarelada Porque a Karen, ela tem a pele mais rosada e eu tenho a pele mais amarelada Então não daria certo se eu usasse uma base muito rosa pra minha pele Mas mesmo você adicionando mais gotas, a recomendação da marca é de duas a três gotas Se eu não me engano, de duas a três gotas pra uma cobertura leve E umas quatro a seis pra uma cobertura pesada Isso na quantidade ideal, tipo o doutor solar que você tem que usar todo dia Que se eu não me engano é uma colher de chá Aí eu acho que dá uma cobertura legal Mas o que eu gosto de fazer é adicionar então mais umas gotas pra dar mais cobertura ainda E assim fica legal O pró desse produto é que ele é bem versátil, a cobertura é baixa Então pra você usar ele no dia a dia fica show E outra coisa, a gente tá usando ele hoje, as duas E a gente tá com uma maquiagem mais pesada Então dá pra construir cobertura em cima dele A gente usou ele misturado com o Antelio Zerlissim Que eu vou pra você falar, tá bonito Eu estou apaixonada por este produto Eu achei, é a primeira vez que eu usei hoje E eu tô realmente bem feliz com o resultado A minha pele ficou bem bonita mesmo, ficou hidratada Ela não ressecou, apesar do protetor ser pra pele oleosa Deu muito certo na minha pele Eu não usei muitas as gotinhas, não quis uma cobertura muito alta Mas mesmo assim deu uma uniformizada bem legal na pele E ficou com um aspecto muito bonito O que eu gosto nele é que ele na verdade não altera a fórmula da base Então você, não é aquele produto que você vai adicionar duas gotas Vai ter outra fórmula de base ali Por ele ser um pigmento puro, mineral Não vai alterar Mas tem uma coisa negativa sobre ele Que na verdade eu acho que talvez seja um mau uso Que é quando você adiciona gotas demais Ou você tenta esfumar ele na pele Só ele, ele fica um pouco difícil de esfumar Sabe? Fica manchado Então você tem que misturar ele com alguma coisa Exatamente pelo fato dele ser muito, muito pigmentado Dá pra você usar ele Tipo assim, eu gosto muito de fazer isso De passo a barra, o protetor solar com ele misturado Daí eu venho com duas gotinhas a mais aqui na olheira E algumas aqui no contorno E já passo tudo, tudo com ele Só que às vezes, principalmente a cor mais escura Ela pode vir a manchar Então o ideal é você misturar ela em alguma coisa O que aconteceu comigo Eu misturei o produto com o protetor Mas ele não funcionou na minha pele Ele acabou tirando um pouco da cobertura E eu não gostei do resultado Isso quando ela foi fazer o contorno Exatamente Quando eu fui fazer o contorno Talvez só o pigmento funcionaria mais fácil Ou seria mais ideal pra minha pele O que a gente conversou E chegou a uma conclusão que poderia ter acontecido também É que a gente esperou o protetor secar E a gente passou com o protetor embaixo seco já Talvez se tivesse molhado Teria esfumado melhor Teria camuflado melhor E não teria ficado manchado, sabe? Isso também é outra coisa Tanto do protetor Quanto das gotinhas do Color 12 Que elas secam e elas ficam mais Então, quando ele assentou ali Ele se assentou E aí a gente tentou adicionar coisa depois de seco Às vezes não funciona muito bem Mas isso com qualquer produto, né? Quando você assenta a pele E tenta passar alguma coisa cremosa por cima Ele também não funciona tanto assim Ele é um produto extremamente pigmentado Mas ele não é aquele... Não é igual aquelas gotinhas De mudar a cor da base da Dylos Elas são mais pigmentadas ainda Então eu diria que isso daqui É uma coisa que é fácil de você acertar Então eu indicaria a ela Todos os tipos de pessoas Mesmo aquelas que não sabem muito de maquiagem E pra mim, eu acho que A coisa mais legal dela É uma coisa que eu vi no vídeo da chata de galocha Que ela falou assim Caraca, agora finalmente Eu achei um protetor com cor Que dá pra minha pele Porque ela faz a misturinha disso daqui Com o produtor solar dela E ela finalmente achou um Que ela não fica com uma máscara E isso é muito louco Tanto pra quem tem pele muito clara E tanto pra quem tem pele muito escura Porque às vezes a gente não acha Um produtor solar na nossa cor As marcas elas lançam E elas falam assim Ah, esse daqui São três cores que se adaptam A todas as tons de pele brasileira E não é assim Não é bem assim Não dá certo não Então com essas seis cores aqui Não são tantas cores assim Quanto eu gostaria de ver Gostaria de ver tipo Ai, 70 cores Sim Mas Eu achei que Elas escolheram muito bem as cores E que eu Tenho um pouco Eu acho Que ela se adapta Pelo menos a 90% 95% Das peles brasileiras aí Com certeza Principalmente assim Já bateu na minha E bateu na da Joyce Pelo menos os dois extremos ali Já tá Já tá bem mais do que encaminhado Então eu achei muito legal E isso ele não craquela Não vai alterar a textura da base Do pigmento Pra mim Esse é um produto excelente Pra ele eu daria nota de 5 sóis Porque eu acho esse produto perfeito Ele aumentou ainda mais O meu amor Por produtor solar Que eu já tinha antes Porque agora eu sinto Que eu posso ter um produtor solar Com cor Que dura Porque eu posso misturar ele Com qualquer Que seja o meu produtor solar Favorito De qualquer marca Então se você não gosta Dos produtores da La Roche Você pode misturar Com de outras marcas Sem problema Pode misturar com a base também Qualquer coisa Que você queira alterar Por ou queira mais cobertura Ele funciona E cara Tem o protutor solar Que é um produto Que protege a sua pele Esse daqui ainda é mineral Ele tem vitamina A ou E E tem vitaminas Que vão ajudar A ir com os radicais livres Antes de envelhecimento Então pra mim É um produto necessário Pro dia a dia Você às vezes acha Que tem pouco produto aqui Mas ele rende muito Então eu diria que Porque as gotinhas São realmente minúsculas Eu diria desse produto Que ele me convenceu A investir num protetor solar Porque eu Eu sempre uso maquiagem Eu uso maquiagem todos os dias Não sempre base Mas eu acho Que se você tem um protetor solar Que tem um pouco de cor Que já uniformiza a pele Vale a pena investir E eu vou acabar investindo E eu vou acabar investindo Num produto sim Porque como eu já falei Eu não usava Projetor solar E a Karen me convenceu Que é muito importante E eu sei que é muito importante Mas agora finalmente Eu achei um que também vai Tipo me satisfazer Sabe? É ruim quando você sabe Que você tem que usar coisa Mas nenhum é bom O suficiente É que você não gosta Exatamente Eu lembro que quando eu trabalhava fora E eu ainda não tinha conhecimento Do airlício Eu usava Passava protetor solar Antes de sair de casa Meio dia Que era o horário do meu almoço Minha pele já estava toda cagada E eu tinha que ir no banheiro Refazer toda a maquiagem E com esse não Eu sinto que eu posso ficar Todas as horas de trabalho Ali as outras horas E continuo maquiada Minha pele continua bem Eu não preciso estar preocupada Assim Ai meu Deus Será que eu estou toda cagada Estou atendendo os clientes assim Sabe? É bom você Estar livre Confiante Exatamente Eu acho que Esse é o ponto principal Por qual eu vou investir No protetor solar Não só pelo fato De ter um protetor solar E começar finalmente a usá-lo Mas sim Porque eu posso Substituir ele pela base Sabe? Então Eu acho que vai funcionar Super comigo Principalmente no dia a dia Então se você ainda não achou Um protetor solar Da sua cor E você gostaria muito Teste isso aqui gente Porque isso aqui é babado Então é isso Este é o vídeo de hoje Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like E comentar aqui Se você já usou o produto Já conhece o protetor solar Se você ama Ou se você odeia E a gente se vê na próxima Isso aí Beijo E até lá